A Intelbras apresenta a linha Twib, o melhor jeito de levar o Wi-Fi para a casa toda. Olha como é simples! Você troca seu roteador antigo pelos roteadores Twib, posicionando os módulos em ambientes da sua casa. E graças à nova tecnologia Wi-Fi Mesh, o Twib possibilita uma conexão mais rápida, estável e sem pontos cegos. Isso permite jogar videogames, ver vídeos e navegar à vontade, sem precisar disputar a internet com ninguém. Com sinal forte e constante em todos os ambientes. E tudo é controlado na palma da sua mão com o app Wi-Fi Control Home. Com ele, você gerencia a rede, vê quem está conectado, qual o consumo de internet de cada dispositivo e mantém seus Twibs sempre atualizados. E com a função Controle Parental, você pode restringir o acesso a determinados sites, além de controlar horários, por exemplo, limitando períodos para comer ou dormir. O aplicativo ainda permite criar uma rede para visitantes, onde você consegue criar em poucos cliques uma rede temporária para seus amigos e parentes, de forma simples e sem complicação. O Twib é mais inteligente e monitora a rede para oferecer a melhor conexão. Assim, você pode andar pela casa, que o sinal estará sempre forte em seu dispositivo. E o sistema também é modular, o que permite ainda ampliar sua cobertura com a adição de novos Twibs à rede. São duas versões para você decidir qual é a melhor para a sua casa. O Fast, para conexões de até 100 MB de internet com até 40 dispositivos conectados, ou o Giga, para conexões acima de 100 MB de internet com até 60 dispositivos conectados. As duas versões são Dual Band, garantindo menos interferência e mais velocidade. Sistema Wi-Fi Mesh Twib. Sinal forte e constante em cada milímetro do celular.